Oi gente, e aí? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta aqui no meu canal. Muito prazer, eu sou a Claudete, sou criadora responsável aqui por este canal. E pra você que está chegando aqui agora, se inscreve aqui no canal, deixa aí o seu joinha, comenta e compartilha nossos vídeos com seus amigos. Hoje eu estou produzindo aqui, gente, esse jogo aqui, ó, de suplá. Lovelin. Esse daqui eu já fiz um jogo desse aqui nesse mês. Esse mês, não, nesse ano, né? O mês passado eu acho que eu fiz um joguinho desse com trilho de mesa. Esse daqui vai ser oito peças, modelinho com oito peças, mas esse aqui não vai ser com trilho de mesa, vai ser com o porta guardanapos, tá? A florzinha do porta guardanapos. Então eu já fiz aqui quatro, estou aqui no quinto, no quinto suplá. Mas eu quero falar pra vocês, então, o que que eu trouxe pra vocês no vídeo de hoje. No vídeo de hoje eu quero falar pra vocês, então, uma produção de dois jogos ao mesmo tempo. Um jogo de passadeira e um jogo de banheiro, nas mesmas combinações de cores. Por isso que eu quis trazer os dois juntos, tá? Então é um jogo de passadeira e um jogo de banheiro. Gente, ficou maravilhosa essa combinação de cores. Então, gente, esse vai ser o quarto joguinho de banheiro, né, da coleção de dez jogos de banheiro, da hashtag coleções, né? E também vai ser o quarto jogo de cozinha, dos dez jogos de cozinha, da hashtag coleções também, tá bom? Todos os modelos, o mesmo modelo, tá? Na coleção primavera, que eu estou fazendo aqui. Então eu vou mostrar pra vocês, eu já fiz ali vários, mas eu estou trazendo de um por um pra você ver como que foi ali um vlogzinho de como que... de materiais que eu utilizei, das combinações de cores, do peso e medidas, tá bom? Então, roda a vinheta. E olha só, gente, hoje eu vim trazendo então pra vocês aqui essas bases, né, essas florzinhas. E aqui vai ser dois jogos. Um jogo de banheiro com três peças, que é isso aqui. E esse jogo de passadeira, gente, olha só. Vai ser um jogo de passadeira. É, nas... Por que que eu trouxe os dois aqui? Porque os dois vão ser iguais, entendeu? Nas mesmas combinações de cores, nas mesmas composições de cores, né? A cliente escolheu aqui... É... A... O cru, o verde, musgo e o bege, tá? Esse modelo aqui já é bem conhecido aí na internet, né? Os clientes veem aí os tapetes que as meninas fazem. E perguntam se a gente faz igual, né? E a gente fala assim, ó, a gente consegue trazer uma cor aqui mais ou menos com a mesma tonalidade, mas não exatamente o mesmo material, né? Porque alguns usam uma marca, outros usam outra, né? Então, os meus materiais aqui são Euro Roma, Cadore e Barroco, tá? Que eu uso mais, assim, aqui no ateliê. Então, esse aqui é o Cadore, esse é a Euro Roma e esse aqui, Barroco, tá? Então, olha só que essas cores aqui, gente. É, o amarelo... Eu usei todo esse amarelo pra fazer essas... Fiz vários modelos com ele, né? E agora ainda deu pra fazer isso aqui. E ainda me sobrou ali pra fazer duas, três florzinhas ainda, que vai ser um tapete avulso, né? Então, rende bastante aqui. Eu consigo fazer bastante coisa com esses materiais, tá? Então, é, foi o amarelo... O amarelo... Ai, eu já esqueci. Aqui tem amarelo girassol, é raio de sol e eu acho que esse é o abacaxi, tá? Mas se não for, eu vou deixar aqui na tela pra vocês essa cor, tá? E o verde folha, tá? Ó, o verde folha, esse verde aqui, né? Eu uso bastante aqui, eu uso esse mais e o gramado. Eu uso bastante aqui no ateliê, essas duas cores, tá? Então, esse verde aqui quase nem pode faltar aqui no ateliê, porque eu uso muito ele. Então, gente, vou fazer aqui a base na cor bege e daí vou fazer um vlogzinho pra vocês, tá bom? Então, eu vou usar o bege agora pra fazer a base deles. Depois, eu vou vir com a outra cor que vai ser, acho que vai ser o verde, tá bom? Mas eu vou olhar certinho na foto que a cliente me mandou. Mas por hora eu vou fazer, então, a base dele e daqui um pouquinho eu volto com vocês mostrando como que vai ficar. Gente, olha só, voltando aqui com vocês. Eu fiz aqui, ó, a base, as bases deles na cor bege. Aí, eu fiz três carreiras, né? Na cor bege, ó. Aí, eu fiz três carreiras na cor branca, na cor branca, não, na cor cru. Esse aqui eu fiz só duas, porque esse aqui vai ser a tampa do vaso, tá? Então, eu faço daí três carreiras de cada cor. E daí, esse aqui eu já faço um a menos, porque esse aqui não é dez carreiras, né? Esse aqui é oito, né? Que vai ser a tampa do vaso, tem que ser menor. E daí, esse aqui é o jogo de banheiro, né? Que eu deixei separado. E esse aqui é o jogo de cozinha, então, ó. Aí, eu fiz, já fiz as bases aqui nessa cor bege. O cru. E agora, passando o verde, tá? Ó, esse daqui é a passadeira. Olha só, gente, como que tá ficando legal. Ficando bem bonito, tá? Esse aqui é um... Essas combinações de cores aqui, já foi feito por um artesã aí, tá? Essa aqui foi uma foto que a cliente escolheu lá do Facebook e mandou pra mim fazer igual, tá bom? Então, essa combinação de cores aqui não foi. Já foi uma inspiração aí de alguma outra artesã, tá bom? Então, agora, eu vou passar aqui, ó. Deu, então, três carreiras na cor bege, três carreiras na cor cru e três carreiras no verde, tá? Acho que é o verde músico. Esse aqui não é o verde... Tem o verde militar e o verde músico, né? Esse aqui é um pouquinho mais escuro, ó. Tá? Então, esse aqui eu acho que é o verde músico. É, eu vou falar pra vocês depois, tá bom? E daí, agora, eu vou fazer uma carreirinha só com a cor bege de novo, tá? Fazer uma carreira aqui na cor bege, que vai dar três, seis, nove, dez carreiras, né? E daí, vou fazer a carreira fechada na cor verde e o bico, tá bom? Então, vai ser assim a nossa combinação de cores de hoje, tá? Então, a carreira agora que eu vou fazer na cor bege, que já tá lá no sofá. E depois, eu vou fazer no bico na cor verde de novo. E daí, vocês vão ver a belezura que vai ficar esse jogo aqui, tá bom, gente? Então, esse aqui eu vou fazer agora. Esse aqui, eu vou terminar esse aqui primeiro, daí depois eu vou vir pra esse daqui, tá bom? Que vai ser os dois joguinhos, o vlogzinho desses dois joguinhos juntos, beleza? Até mais! Volto já já! Meus amores, terminei aqui os joguinhos, tá? Os dois. E, gente, ficou maravilhoso essa combinação de cores. Eu acho que não tá aparecendo pra vocês a cor exata, sabe? Mas é um verde muito lindo. Eu vou colocar meu celular aqui no tripé pra vocês verem bem detalhadamente. Primeiro, eu vou mostrar pra vocês o jogo de passadeira, né? Porque o jogo de banheiro também já terminei. Mas eu quero mostrar pra vocês aqui detalhadamente como que ficou, gente. Esse modelo maravilhoso. Lindo, lindo esse modelo. Eu vou deixar aqui o jogo de banheiro, pra você parar aqui, daí eu vou mostrar pra vocês somente. Eu vou mostrar pra vocês primeiro o jogo de cozinha, gente. Olha só, que fofo, que fofo. Olha só. Esse aqui, ó, já tem... Tem... Tem um artesã que já fez essa combinação de cores. E deve ter postado lá no Pinterest, né? Lá no Facebook. As clientes acham as fotos lá e mandam pra gente. Gente, olha que coisa mais linda. Deixa eu erguer aqui meu celular de novo. Olha só. Que coisa linda que ficou esse modelo, gente. Essa passadeira. Muito bonita. Muito bonita mesmo. Olha só. Eu não sei que modelinho que é esse, sabe? Eu acho que é... Eu acho que é uma misturinha. Não tenho certeza, tá? Mas se você souber que modelinho que é esse... Ah, o bico eu já sei que é. O bico eu sei que é da misturinha. Tá? O tapete misturinho. Mas o... O... A base dele eu não sei. Me fala aqui pra mim nos comentários qual que é. Tá bom? Porque a gente vai fazendo, né? E daí... É... A cliente manda a foto. A gente já sabe como que faz a base. A gente nem pesquisa. Ó. 56 centímetros de largura essa passadeira. Eu tive que... Então, gente. Agora eu vou medir. O comprimento deu... Um... Um metro e quarenta e um de comprimento, tá? Eu medi aqui já. Porque ele ficou ultrapassando aqui a minha mesa, né? Mas deu um metro e quarenta e um de comprimento. Essa passadeira linda aqui. Deixa eu medir de novo. É, um metro e quarenta e um. Tá bom? É... E cinquenta e três de largura. Tá? É... Agora o tapete menor, que é esse daqui, ó. Os tapetes menores, né? São dois tapetes do mesmo tamanho. Olha só. Esse tapete aqui... Ficou... Com... Peguei essa trena aqui até achar a outra. A outra eu não achei. Com setenta... Oitenta e um centímetros, gente. De comprimento. Imagina o tamanho disso. Oitenta e um por cinquenta e cinco. De largura. Fica maravilhoso, né? Esse tamanho. Muito lindo. Fiz aqui dez carreiras, né? Ó. Três, seis, nove, dez. E uma fechada. E daí já vim pro bico. E deu ali, ó. Cinquenta e cinco centímetros de largura. Por oitenta de comprimento. Oitenta e um, né? Os dois tapetes também iguais, ó. Sabe, ó? Os dois tapetes do tamanho, dos tamanhos iguais. E a passadeira, gente, que fica muito linda nessa composição de cores aqui. Maravilhoso. Deixa eu tirar aqui do meu tripé agora pra vocês verem bem certinho como que ficou lindo aqui esse modelinho, gente. Muito lindo. Muito lindo mesmo. É... Então... Deixa eu tirar aqui. Então, esse foi o jogo de passadeira, né? Nessas combinações de cores. E a cliente pediu um jogo de banheiro, então. Então, agora vamos pro jogo de banheiro. Nessa mesma composição, né? Combinação de cores. Vamos ver lá. E o nosso próximo joguinho, então, gente, foi esse joguinho de banheiro, né? Nessa mesma combinação de cores. Deixa eu arrumar meu celular aqui que ele tá caindo. Aí, agora não vai cair mais. Então, ele foi, assim, com a mesma combinação de cores, só que um modelo diferente. Porque esse modelo aqui não é o mesmo bico, tá? É o bico que eu faço dos tapetinhos, ó. Tá? Normal. E eu vou mostrar pra vocês agora. Ele ainda não está arrematado, ó. Falta arrematar ele. E eu vou mostrar pra vocês agora quantos que ele ficou, então, pesando primeiro, né? Esqueci aqui. Deixa eu pesar ele primeiro. Pra gente ver. Vamos ver, então? Ah... Deixa eu zerar aqui. Ó, o tapete. 341 gramas, tá? Cada tapete, medindo, ó, 339, 338. E a tampinha do vaso. Epa. 265, 63. 263 gramas, né? Deixa eu ver aqui, ó. Joguinho completo. 941 gramas de material. Gente, olha só que beleza. Deixa eu postar aqui. 941 gramas de material esse tapetinho, gente. E ele é maravilhoso, tá? Ó, essa composição, essa combinação de cores aqui. Esse verde. E eu vou abrir ele agora aqui pra vocês verem que lindo que ficou esse modelinho. Esse joguinho. Apesar dele ainda não estar arrematado. Porque não deu tempo ainda de eu arrematar. Que eu precisava trazer esse vídeo pra vocês. Porque eu vou arrematar. Vou embalar. E meu esposo já vai levar pra cliente. Porque tá uma correria aqui, gente. E eu preciso aproveitar o dia que meu esposo tá disponível. Pra entregar as encomendas. E daí, fazer... Entregar tudo no mesmo dia, entende? Por isso que eu preciso preparar esse daqui agora. Fazer o vídeo pra vocês. E já embalar pra ele poder levar pra cliente. Né? Então, ele tá trabalhando ainda. Ora, assim que ele chegar, ele vai levar essa encomenda pra mim. Então, olha só, gente. Que lindo que tá. Que lindo que tá esse modelo aqui. Essa composição de cores. Né? E os tapetes enormes, gente. Grande mesmo. Coisa mais linda. Vou colocar aqui no tripé. E vocês vão ver aqui comigo, ó. O tamanho desse tapete, gente. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Ó. Olha só. Que lindo. Opa. Bora lá. Vamos ver o tamanho desse tapete. Ó. A tampinha do vaso, né? É 60 por 43, tá bom? A tampinha do vaso. O tapete também faz praticamente o mesmo tamanho. Os mesmos tamanhos. Deixa eu medir aqui. Deixa eu medir junto. Ó. Deu 74 centímetros, tá? Então, 73, 74 por 53 de largura. São os tapetes, ó. Tá? Muito lindo esse tapete. Ó. 53, viu? É. Então, só a única diferença desse joguinho aqui. Pra... Pro joguinho de cozinha. É... É o bico, tá bom? É o bico, tá? Ó. A redinha aqui, ó. Vou colocar também a pérolazinha aqui. Tá? Na redinha. E vou deixar ali prontinho. Pra assim que o meu esposo chegar, ele poder levar pra cliente. Gente. Isso aqui. Que coisa mais linda que fica. Nessa combinação de cores. É. O bege. E o verde. Fica muito lindo, né? E coloca um branquinho ali pra poder dar um destaque. E com a flor amarela, né? É. Fica maravilhoso. Então. A cliente teve uma... Fez ali uma ótima pedida. Né? E... Eu fiquei também muito feliz de fazer essa produção. Porque quando a gente faz uma... Uma produção linda dessa. E a cliente gosta. A gente fica muito mais satisfeita, eu acho, do que a cliente, né? Porque a gente vê ali que o nosso trabalho tá sendo bem visto. As clientes estão gostando. E agora sim, gente. Temos os nossos dois joguinhos prontos aqui, né? Pra esses dois aqui na mesa, né? O joguinho de banheiro. E o joguinho de passadeira, gente. Olha que combinação mais linda. Que a nossa cliente escolheu, então. É... Fico muito grata a ela por isso, né? Essa é uma cliente fidelizada. Já ela começou a comprar de mim aqui o ano passado. E ela compra sempre de mim. Sempre que aparecem algumas promoções. Ou até mesmo sem as promoções. Ela pede ali os modelinhos. Já me indicou cliente, gente. Já me trouxe cliente daqui pro ateliê. Sabe? É... Certinha. Compra assim. Sempre paga de antecipado, né? Ou paga tudo de uma vez. Quando eu envio pra ela. Ela mora perto de casa. Também num bairro vizinho, né? Aqui de casa. Então, fica muito mais prático pra mim. Pra tentar entregando ali pra ela. Essas produções, gente. E é por isso que eu falo, né? A gente precisa tratar bem os nossos clientes. Tratar bem as pessoas que estão chegando no nosso ateliê. Pra gente sempre ter clientes. E clientes fidelizados. Clientes que ali gostam do nosso trabalho. Apreciam o nosso trabalho. E indicam pra outras pessoas, né, gente? Isso é maravilhoso. Isso não tem preço que pague, né? Essa... Esse reconhecimento das pessoas. Das nossas clientes, né? Então, vamos orar. Pedir a Deus que Deus envie clientes assim. Todos os dias no nosso ateliê, né? Pra que a gente receba essas clientes com muito amor e carinho. E pra que a gente ofereça o nosso melhor pra elas, né? Que é isso que a gente tem que fazer, né? Pra que nosso trabalho cresça, né? Por todo... Não só na cidade da gente, mas por todo mundo, né? Que Deus abençoe vocês. E me diz aí. O que você achou dessa combinação de cores? Se você gostou, deixa um coraçãozinho amarelo ou verde, né? Pra mim aqui, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês. Um abraço, gente. Um beijo no coração. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.